Olá, hoje vamos aprender a acessar os participantes de um curso ou disciplina no papel de secretário ou de coordenador. A primeira coisa a comentar sobre papéis que são inseridos dentro de uma categoria e não de um curso, que é o caso de coordenadores e secretários, é que, tecnicamente, estes usuários que são inseridos na categoria não são participantes da sala, apesar de eles terem permissão para acessar essas salas. O ordenador de curso e secretário são inseridos no que a gente chama de a categoria principal do curso. Cada uma dessas categorias que a gente vê na página inicial vai representar um dos cursos ofertados dentro da plataforma. Os coordenadores e os secretários, eles geralmente não são inseridos nos cursos ou disciplinas, no caso, nas salas. Eles são inseridos dentro dessa categoria e com as devidas permissões aplicadas sobre eles. Uma vez que eu vou inserir, por exemplo, o secretário dentro da categoria trilha de aprendizado, ele passa a ter acesso a tudo que existe dentro dessa categoria. Neste caso, a todas essas salas. Assim, apesar de não participarmos das disciplinas, que o Moodle chama de curso, no caso, nós podemos, como secretário, acessar essas salas. Eu vou clicar aqui na trilha de aprendizado do professor, que é uma disciplina. E reparem que mesmo não sendo um participante da sala, eu consigo acessá-la. Bom, nós estamos aqui para aprender sobre participantes, então podemos clicar sobre participantes. Reparem que, como também tem uma permissão, coordenadores e secretários podem isso, que é ter a permissão de acessar todos os cursos, todos os grupos e cursos, eles podem ver até acesso a uma lista completa com todos os grupos e cursos, diferente de alunos e tutores. Assim como os professores, eles também podem aplicar filtros. Neste caso, se fosse meu desejo, verificar apenas, listar apenas os alunos do grupo 1. Eu poderia, por exemplo, aqui na condição, que é restringir por papel, que eu quero, por exemplo, apenas os estudantes, que seria uma nova condição, onde o grupo seja grupo 1. E eu posso aplicar filtros clicando sobre esse botão, à direita, no finto formulário de filtros. Aplicar filtros. Reparem que agora, eu listo apenas os usuários que são estudantes e que pertencem ao grupo 1. Agora que estamos em lista de participantes do curso ou disciplina, reparem que podemos clicar sobre os nomes dos participantes para ter acesso ao perfil do participante selecionado. Aqui, além de dados como em que cursos esse usuário está inscrito, no caso, cursos, para o Moodle, é o que nós chamamos de disciplina. Então, em que disciplinas ele está inserido, qual o papel que ele está inserido nesta disciplina ao qual fizemos acesso, é a telha de aprendizado do professor, reparem que não tem link nesse caso, e a qual grupo ele pertence. Também podemos ter acesso a relatórios, este estudante, e podemos enviar mensagens para ele. Então, tá? Clicar sobre o botão Voltar do navegador. E voltamos à nossa lista de cursos. E, por hoje é só, até a próxima aula. E, por hoje é só,